Os templários voltaram a sair do castelo. As ruas da cidade de Tomar encheram para ver passar o cortejo. Cerca de 200 figurantes, trajados a rigor, de espada e tocha na mão, levaram os visitantes a uma autêntica viagem no tempo, evocando o legado da Ordem do Templo. Curiosamente, o encerramento das comemorações dos 900 anos foram em Tomar porque também começaram a em Tomar. Este fim de semana, e ao longo desta semana, tem estado a fazer também uma convenção internacional com 41 países e 21 acomendas que estiveram aqui representadas, que se juntaram a este cortejo e, portanto, o início das comemorações dos 900 anos, o início e o fim foi em Tomar. 13 de outubro será sempre uma data importante na história desta Ordem. Além da morte do mestre Wadim Paes, fundador de Tomar, foi também o dia de extinção dos templários em 1307. É mais uma afirmação daquilo que é a nossa matriz. Efetivamente, temos a história em Tomar. É inegável o papel dos templários não só na história do país, mas também na história do mundo. E, portanto, se temos este ativo aqui, há que construir um conjunto de eventos, mas também associados a outro tipo de projetos mais estruturantes. Tomar voltará a receber a Festa Templária em julho de 2020. Para o ano vamos contar com a Festa Templária no seu formato normal, na altura que costuma ser, em julho. Festa Templária Festa Templária Festa Templária Festa Templária